Sabe, eu aqui no meio desses penhascos, dessas pedras, eu estou aqui pensando uma coisa, que realmente às vezes a gente tem que ser uma pedra nas mãos de Deus, por quê? Porque para vocês verem, se vocês verem essas pedras, elas estão formadas, elas estão moldadas, como que fala? Esculpturadas, né? E para isso, para elas chegarem a esse ponto, teve que ter um processo, né? Qual foi o processo? Imagino que foi o processo do tempo, o processo do vento, o processo da chuva, e com isso foi moldando, foi cortando e chegou a essa beleza que está. Eu imagino que às vezes Deus quer fazer isso com a gente, Ele quer pegar nós que somos uma pedra tão imperfeita, uma pedra tão feia às vezes, e Ele quer nos moldar, nos polir, nos fazer algo bom, algo bonito, né? E Ele quer nos moldar ao ponto que a gente chega assim, a ser essa beleza, sabe? E é isso que eu peço a Deus todos os dias da minha vida, que Ele venha me moldar a ponto de eu chegar a transparecer essa beleza, mas não a beleza exterior, mas sim a beleza interior, que os dons de Deus, que as maravilhas do Senhor, tudo aquilo que Ele me criou para ser, que venha acontecer na minha vida, que venha acontecer na sua vida também, que você se permita ser essa pedra, que todos os dias, com o processo, ela vem sendo transformada, ela muda, né? A imagem, ela muda, é a cor, que assim a gente vem a ser nas mãos do Senhor, uma pedra que com o passar do tempo a gente vai mudando e vai transparecendo mais e mais e mais o caráter do Senhor na nossa vida. Que Deus te abençoe.